Ok minha gente, daqui a pouco no boletim você vai ter umas imagens que eu vou mostrar agora de o fato que aconteceu há minutos atrás lá no Pedrão e a Ígila foi para lá para tentar entender a situação para tentar saber o que está acontecendo. Eu tenho três vídeos aqui que nos mandaram, vamos ao primeiro vídeo aí, é muita gente lá no Pedrão e pouca gente atendendo, aí você vê tem uma pessoa ali no chão, uma funcionária da prefeitura está ao lado, essa fila, na realidade eu nem sei bem para o que é essa fila, você vai, pô, como é que bota uma coisa no ar sem saber o que é? Porque a gente ainda não sabe, a Ígila está lá agora apurando para daqui a pouco no boletim a gente falar sobre esse assunto. Então é uma imagem de uma pessoa no chão, logo na sequência você tem o atendimento do SAMU, a pessoa está sendo atendida, é a imagem seguinte, tem um vídeo seguinte, não é esse aí não, esse a pessoa já foi atendida, eu tenho um vídeo anterior, isso é só para mostrar o tamanho da fila, e aí já é o vídeo das pessoas, do SAMU atendendo uma pessoa que provavelmente passou mal na fila. Nós estamos tentando entender essa situação e já já a gente vai ter informações ou dentro do programa, eu acho que não vai dar mais tempo, ou dentro do programa ou na sequência no boletim, em toda tarde aí você vai ter informações aí também na tardinha. No programa de amanhã eu vou estar recebendo aqui o vereador Leonardo, presidente da Câmara Municipal, e estou aguardando uma confirmação e vai estar na tardinha para a quarta-feira de uma pessoa, de um político, que vai estar aqui no programa com a gente. Vamos botar umas imagens aí, umas fotos de enchentes, e o Vanderlei vai comentar uma por uma dessas fotos. Então, tem umas fotos ali interessantes, não é? Ali, Vanderlei. É interessante, eu venho há bastante tempo já fazendo o levantamento desses episódios de enchentes, de tragédias em Teresópolis, a gente lembra muito, hoje, naturalmente é de 2011, e alguns vão lembrar da enchente, daquela que caiu barreira na serra, que caiu prédio, que teve alagamento de vários dias, não é? Essas enchentes são muito específicas, elas ocorrem nesse período de outubro, de novembro a março, já incidindo às vezes, até no final de setembro ou outubro também, já tem chuvas fortes, mas com risco de tragédia já é mais à frente. Então, ao longo do tempo, a gente vai tendo os registros, separando os registros para poder fazer uma... Essa aí é a tal de dezembro de 81, dezembro de 1981, quando caiu a serra, o Garrafão, com muitas mortes, muitos carros destruídos, foi em vários trechos da serra, e aquela parte da curva do S, ela deslizou desde a Grota do Inferno em cima, passando pelo Garrafão, um ônibus caiu no abismo, Então, você tem aí uma chuva forte em Teresópolis, no mês de dezembro, que marcou muito. Essas chuvas de dezembro, do final de segunda quinzena de dezembro e janeiro inteiro, são chuvas muito perigosas para esse tipo de deslizamento, porque são essas chuvas intermitentes, onde fica chovendo uma semana praticamente, o sol ameaça abrir, mas a nuvem está, as nuvens, o céu carregado de nuvens, e fica chovendo o dia inteiro com várias pancadas de chuva. Depois dessas várias pancadas de chuva, se ocorreu uma pancada forte de chuva, naturalmente, caem muros, caem casas, destrói estradas, e essa aí é a tal chuva forte de 1981, que marcou para bastante gente. naquele período da cidade, penúltimo ano ali do governo Pedro Jara. A estrada acabou em vários trechos, então foi realmente inacessível. Esse trecho é interessante, era um trecho da serra que caiu em outra chuva forte, não foi de 81 mais, onde lá, depois fizeram um aumento grande, derrubaram o barranco, jogaram a pista para o barranco, para depois fazer esse muro de contenção. Eles iam fazer inicialmente um viaduto, eles iam levantar um muro, fazer uma ponte na estrada, mas preferiram abrir o barranco, tirar toda a terra e abrir a estrada e largar naquele trecho ali. Onde tem um retão, lá embaixo, já próximo ao Guapimirim, onde tem uma placa do Parque Nacional, logo depois da entrada do Parque Nacional, da entrada da subsédia de Guapimirim. É, gente, já sabe. Está aí o ônibus passando nesse trecho, no período provisório, porque foi um período que a gente ficou mais de um mês passando por Petrópolis. Marcou muito para quem depende... Bem mais de um mês. Bem mais de um mês. Foi um período que marcou bastante na cidade. Eu me lembro que... Olha que chuva interessante. Essa é uma chuva que ocorreu em 7 de abril de 1957. Eu estou vendo ali... Ela se assemelha muito... Ali eu identifico o Horácio, Horácio Rocha, que era da Telége. Esses três são da Telége e a fotografia foi tirada em frente à Telége. Nos fundos, atrás desses três aí, estaria hoje o que seria o edifício Júlio Muniz, aquele edifício que tem uma passagem por baixo, que vai em direção à Rua 1º de Maio. Aquele morro lá, o que é? A Serra dos Cavalos? Aquele morro da Serra dos Cavalos, toda sangrada, porque foi uma chuva muito forte, equivalente à nossa chuva de 2011, de janeiro de 2011. Joga essa foto para mim, por favor, Gilberto, aqui no meu monitor, só para eu ver mais de perto essa foto. Obrigado. Pode manter a foto aí. É que eu fui ver quem eram as pessoas. O candidato da presidente era o brigadeiro, dá para ver pela placa, pela letra no muro. Brigadeiro Eduardo Gomes, candidato na eleição. Não, o que está aqui é Brígido Tinoco. Ah, está escrito Brígido Tinoco? Brígido Tinoco, lembra que fui candidato? Brígido Tinoco. Onde é exatamente esse lugar? Ali é o edifício Júlio Muniz, onde tem a antiga Três Irmãos Materiais de Constituição, onde está a SAF, ali naquele... Onde tem o ponto das combas, né? Atrás é o Pedrão hoje. Se fosse essa foto, você teria atrás o Pedrão. Essa é uma fotografia também de 82, o último governo do governo, o último ano do governo Pedro Jaara, que foi um ano... O Pedro Jaara foi o prefeito das grandes obras, né? As grandes obras de contenção, de prevenção de enchentes em Teresópolis ocorreu, elas iniciaram no período do Pedro e vai concluir no período do Celso. Então, são 12 anos desses dois governos e as obras começam, algumas ficam prontas ainda no governo do Pedro. E no governo do Pedro, por quê? O Pedro foi prefeito de 77 a 82... Telemar. É o período da Telemar. Essa é uma chuva, era comum, né? Aquela é uma parte alta, né? Quem conhece a reta, identifica bem que ali é um ponto que já não dá mais alagamento, porque aquela área da APA, a rua de Jalmonteiro, é uma área bem mais alta que ali o posto do Claudinho, a reta da prefeitura. Para lá, desce mais de um metro. Então, se você tem água de meio metro ali, na altura da Telemar, é porque você tem dois metros em frente à prefeitura. É o período das enchentes de dois metros na reta que não existe mais, né? Até mesmo essa recente que nós tivemos aí mês passado, ela provocou muita destruição na várzea, mas elas são enchentes de 60 centímetros na Carmela Dutra, na própria reta, né? Ali, a próxima, a tenente Luiz Meirelles. Mesmo lugar, né? Mesmo lugar. Essa é uma imagem de 1957, dá para você perceber, à esquerda, o edifício do hotel Residência. Hotel Residência. E não havia ainda a rua ligando a tenente Luiz Meirelles. Não havia a rua entre a reta e a rodoviária, porque não havia aquela ponte. Então, esse trecho ali, onde é hoje o Pedrão, onde é a rua Tenente Luiz Meirelles, naquele trecho, era o Jardins do Hotel Residência. É do seu tempo isso, hein, Helio? É do meu tempo, sim. É do meu tempo. E eu lembro disso aí. Isso foi em 1978, também, no governo do Pedro, né? O Estado estava fazendo uma obra de mudar a ponte, as duas pontes da Duca de Caxias e da Francisco Sá, e tinha uma pinguela, havia uma pinguela, para as pessoas passarem mesmo naquele trecho da Francisco Sá, da ponte da Calçada da Fama, e a enchente veio, levou tudo e deixou o lixo, né? Porque a enchente revela essa falta de educação do povo, né? De jogar lixo nas margens do rio. Então, quando vem enchente, limpa as margens e o lixo vai para outro lugar, também dentro do rio. Parque Erregadas. É, o Parque Erregadas era muito comum, antigamente, você ter a reta muito de lama, Parque Erregadas, Praça Olímpica, né? Hoje, já não tem mais essa enchente com lama no Parque Erregadas. A gente percebe nas chuvas fortes de hoje, que a enchente do Parque Erregadas é de água limpa, é de água apenas de chuva, não é de água voltando do esgoto, porque a Praça Olímpica segura. Isso é bem recente, né? Aquele muro que caiu ali em 2015, foi feito um muro em 2016, lembra do Teixeira fazendo esse muro, né? Demorou muito. Demorou bastante. Essa chuva aí, em 2015, demorou mais de ano para ser tomada a providência. E a Praça Olímpica também, a divisão de turismo abandonada, né? É bem recente, várias pessoas podem ter memória disso. É, essa aí já foi feita no governo tricano. Isso aí foi em 2000. É onde você tem um problema que nós temos grande na cidade hoje, de enchente na Hermitagem, né? A prefeitura venda necessidade, porque tinha muito alagamento ali na rua Manoel Lebrão, então eles fizeram uma galeria. O projeto era fazer uma galeria daquela região ali da Renault até o Clube do Vars, para pegar o encontro dos rios da Tijuca e da Hermitagem. E a galeria ficou na metade. Essa galeria é de uma galeria, inclusive, muito chifrim, de um metro e meio de largura por um de altura só. É galeria ou manilha? É uma galeria mesmo, é uma galeria no celular, né? É uma galeria quadrada, de um metro por um e meio. Mas não comporta para aquela rua ali. Já não comportava. E ela cometeu um problema. Esse Rio Hermitagem, que junta com o Tijuca em frente ao Clube do Varsa, ele vem fazendo curvas. Ele, por três vezes, vai para o outro lado da pista. Então, quando você chega com essa galeria até a rua JJ Regadas, aquela rua que sobe para a Berença das Portuguesas ali, onde tem agora a HG, a nova HG, a galeria foi feita só até ali. Porque ali encontrou o vejo de pedra, a empresa abandonou o serviço e a prefeitura deu obra como terminada e ninguém falou em galeria mais. E, depois disso, criou-se o grande problema de enchente naquela região, que foi ocupar o fundo do vale, que é onde está hoje o condomínio Hermitagem, produzindo uma quantidade de água absurda, e que hoje virou rio. Hoje, qualquer chuva forte, a rua Manoel Lebrão virou rio. Explode na Manoel Lebrão. E, pior, as chuvas menos fortes vão encher a galeria e você vai ter enchente lá no Vale Paraíso e até aqui perto da Caixa de Portugal, com as águas das galerias que vão brotando nos esgotos. Então, isso aí... Você lembra, 2002, 22 de dezembro de 2002, aquela tragédia do perpétuo com 17 mortes. Então, nós temos aí... Foi bem emblemático. Chuva também. O vento tricano. Chuva também em dezembro. Estamos falando de dezembro, final de dezembro, janeiro. São períodos de chuvas fortes, a partir de um período longo de chuvas fracas, de pancadas de chuvas, como estão acontecendo agora. Nessa foto aí tem o tricano, que era o prefeito na época, com a Benedita Silva, que era governadora. Governadora. Ela saiu, o garotinho saiu para ser candidata a presidente e ela ocupou o mandato de governadora. Não foi de boa lembrança, não. Foi um período bem complicado do estado do Rio de Janeiro, nesse período da Benedita governadora. É, foi complicado, sim. Bom, gente, chegamos ao final do programa de hoje. A gente só pegou uma análise. Lógico, o Anderley vai ficar com a gente aqui o ano inteiro. Tem muita coisa. Pretendo. Essa semana, pretende. Essa semana tem programa de debates. E amanhã o presidente da Câmara, o vereador Leonardo, vai estar com a gente aqui. Na quarta-feira, na quinta-feira é a pastora Gabriela. Na sexta-feira tem debates. Mas na quarta-feira eu estou aguardando a confirmação de um importante político aqui de Teresópolis. Ainda não me garantiu a vinda dele aqui ao programa nesta quarta-feira. Mas aí você vai vendo a tarjinha da TV se ele virá na quarta-feira. Amanhã, vereador Leonardo Vasconcelos. Anderley, obrigado, meu irmão. Está certo. A gente anuncia isso aí. Não precisa de colocar no poste esse anúncio, não. A gente coloca. Então, até quarta-feira, entrevista importante, possível candidato a prefeito em Teresópolis. E durante a semana, sendo necessária a minha presença, é só passar um zap que eu estou por aqui. Meus netos estão indo embora hoje. Poxa vida, depois de um mês e meio, três netinhos aí. Vai tudo para Natal. Vai tudo para Natal. Vai ser bem diferente a casa. A Emre está indo embora com o Gabriel, o Benjamim e o Isaac, que tocaram o terror nesses dias aí. Foram dias animados. Aquele monte de chave é o quê, Anderley? Eu coleciono de tudo, cara. Eu não coleciono. Eu não jogo fora uma chave. Uma chave tem um simbolismo. Uma chave de uma porta que você teve um imóvel alugado por muito tempo com aquela chave. Então, eu pego e vou deixando no canto. Quando eu vi, eu formei uma montanha de chave. E as crianças chegam lá, querem mexer nas minhas moedas antigas, nas minhas fotografias, nas chaves, nas peças, nas resistências de chuveiro para trocar. Eu tenho um quartinho de guardados. Um quartinho bom, de 4x4, onde eu guardo tudo. Eu tenho um super excelente para tudo. A oficina, com um parafuso, ferramentas. Então, eles fizeram daquilo o parque de diversões deles, nesse período aí. Não só os netinhos de fora, mas também os netos daqui. Samuel, o Pedrinho, a Juliana e a Ana Júlia estão para o sul, mas estão chegando também. Em algum momento ficaram juntos. Então, a casa foi muito animada. Ter esse privilégio de conviver com os netos é muito bom. Passa a mão nos netos daqui, bota no avião e vai embora para Natal. Eu faço isso uma vez por ano. Uma vez por ano eles vêm aqui e uma vez é uma troca que a gente faz. Se eles não vieram, eu não vou. Obrigado, Vanderlei. Mas voltaremos, então, sendo necessário. Um abraço. Gente, amanhã eu estou de volta, 10 da madrugada. Tem reprise em 4 horas, tem reprise em meia-noite. Abrindo o nosso ano e vamos embora, que a gente tem aí 11 meses e meio para a gente trabalhar. Aliás, 11 meses, né? A gente tem aí para frente para trabalhar. Muito obrigado. Até o programa de amanhã. Obrigado ao pessoal que participou com a gente aqui pelo Facebook. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri